E os idosos também não ficaram de fora da semana da educação financeira. No Rio de Janeiro, eles receberam dicas para evitar o endividamento. Estica daqui, segura dali, puxa de lá. A terceira idade, ao se aposentar, tem que fazer ginástica, não só para manter a saúde, mas também para segurar as contas da casa. A parte mais difícil é a da saúde, com a idade avançada, o plano de saúde é muito caro e essa é uma prioridade. Maria José se aposentou há um ano e continua a trabalhar como babá, pois o salário da aposentadoria não é suficiente para manter a casa. Eu tenho um filho, ele estuda, faz faculdade, mas o trabalho dele, ele paga a faculdade dele. Então quem mantém a casa sou eu. E eu não posso parar de trabalhar, porque senão vai ficar muito difícil. Para ajudar os brasileiros a lidarem com o dinheiro depois da aposentadoria, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, instituição do governo que regula o mercado de investimentos financeiros, promoveu uma palestra aqui no Rio de Janeiro com informações para o público. O evento é uma das atividades da Segunda Semana Nacional de Educação Financeira, realizada em todo o país. A ideia é abordar as situações de risco financeiro para o público da terceira idade. Os aposentados têm uma renda estável e muitas vezes uma renda maior do que as gerações subsequentes. E as pesquisas têm mostrado, o próprio IBGE, que o idoso tem sido muitas vezes o provedor, o principal provedor numa família, o provedor de apoio não apenas sentimental, mas também financeiro. Então, pressionado com essas questões familiares, ele tem sido colocado em situações para as quais ele não está preparado. E muitas vezes, por conta dessas questões, ele acaba tomando decisões financeiras que não são as mais adequadas aos seus objetivos. Vera Lúcia compareceu ao encontro justamente para saber como investir com segurança à aposentadoria que vai receber pelos 34 anos de trabalho como técnica em enfermagem. Vou me aposentar agora e estou assim meio perdida, que eu não sei o que eu faço daqui para frente. Eu queria investir em alguma coisa, mas eu não tenho ideia, porque eu nunca pude investir em nada. Aí é isso que eu vim buscar aqui, porque sobre investimento eu não sei nada, não sei a poupança.